Olá pessoal, sou o César, coordenador do setor de avaliação da Secretaria Estadual de Educação e eu estou aqui para falar sobre a terceira edição da Prova Paraná, Orientações Gerais. E eu sou a professora Ângela, chefe do Departamento de Educação Especial. Certo, então pessoal, primeiramente eu gostaria de pedir desculpas para todas as pessoas que estavam nos esperando hoje pela manhã para participar da live, para discutir conosco aí a questão das orientações para a aplicação da terceira edição da Prova Paraná, bem como também as orientações da Educação Especial. Nós tivemos aqui um problema muito sério com uma tempestade em Curitiba ontem e ficamos sem internet, tentamos fazer ali um ajuste para não deixar de fazer ao momento da live, mas não foi possível. Então este vídeo justamente é para dar orientações mais gerais, mais fixas sobre a questão da prova e amanhã, às 10 horas da manhã, nós vamos ter a nossa live, nossa web, onde vocês vão poder tirar dúvidas, fazer sugestões, indicações sobre a terceira edição de fato, certo? Então nos perdoem, mas é uma situação que fugiu da nossa competência. Então, só iniciando, eu gostaria então de dizer para vocês, quando é a aplicação da prova? No dia 24 do 9, tá? A correção da prova, ela inicia no dia 24 mesmo, que é o dia da aplicação, e ela vai até o dia 4 de outubro. É importante salientar que para esta terceira edição, nós temos trabalhando juntamente conosco os CRTEs dos núcleos, tá? Então, a nossa diretoria de tecnologia da informação aqui da secretaria, chamou os técnicos do CRTEs, fez uma capacitação com uma pauta bastante extensa, com uma pauta bastante esclarecedora sobre o acesso à plataforma da prova Paraná, entre outras dúvidas que possam surgir. Então, o CRTE, tem uma pessoa do CRTE de cada núcleo que está treinada para dar suporte para as escolas sobre a questão da correção e dos aplicativos. E essa pessoa referência do CRTE, ela tem abertura com o pessoal do departamento de tecnologia para esclarecer todas as dúvidas possíveis, tá? Então, assim, quem que vai fazer essa prova, né? A prova Paraná. Então, estudantes do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono ano, todos do ensino fundamental, também do ensino médio, primeira, segunda e terceira série, também alunos da educação de jovens e adultos. Os alunos do fundamental fase 2 vão fazer a prova do sexto ano e os alunos da EJA no ensino médio farão a prova da primeira série do ensino médio, certo? Também os estudantes da educação profissional e da formação de docentes, estudantes da primeira, da segunda, da terceira e da quarta séries, todos participarão dessa prova, tá? Nós temos aí uma previsão de aplicação para um milhão de estudantes, média de um milhão de estudantes, certo? Então, é o mesmo público da edição, da segunda edição, porque é muito importante trabalhar com a prova Paraná para diagnosticar, certo? Ela vai nos dar, assim, pontos de atenção sobre a questão da aprendizagem dos nossos estudantes, do quinto ano até a quarta série do ensino médio. Enfim, outra coisa que é importante destacar para vocês é que a distribuição das provas, né, dentro do nosso fluxo, ela é para terminar amanhã, não, amanhã não, na sexta-feira, dia 20, certo? Para terminar no dia 20, então os núcleos estão se organizando, estão fazendo as entregas, nós trabalhamos com um cronograma bastante incisivo para fazer a confecção das provas e para fazer a entrega das mesmas, nós tivemos aí um pequeno problema na semana passada, que foi uma paralisação dos correios, algumas agências acabaram até fechando as portas para o trabalho, então isso deu um atraso em alguns NREs, não em todos, certo? Então, alguns, inclusive, receberam hoje os últimos materiais, tá? Além desta questão, eu gostaria também de apontar para vocês a diferença na quantidade de questões nas provas, tá? Então, lembra que na segunda edição, nós trabalhamos com a matriz do SAEB, mas ainda com alguns descritores do SAEB e de outras avaliações externas. Na terceira edição, agora, nós estamos trabalhando com a matriz de referência SAEB. Nesse sentido, nós estamos trabalhando com a mesma quantidade de itens que tem na prova do SAEB. Então, para o quinto ano, sexto ano e para a EJA, fase 2, o caderno de questões, ele tem 44 questões, certo? Então, 22 questões de língua portuguesa e 22 questões de matemática. Já para o sétimo, oitavo, nono, primeira, segunda, terceira e quarta séries, também para a EJA do ensino médio, são 52 questões, certo? Então, esse movimento de quantidade de itens, ele segue a mesma lógica do SAEB, uma vez que nós vamos trabalhar com a matriz de referência e com os descritores e as habilidades que o SAEB avalia. Depois, nós vamos trazer amanhã, com mais informações, a sugestão de trabalho no modelo de blocos, divisão por blocos, que é o que o SAEB aplica. Nós teremos a aplicação do SAEB barra prova Brasil, para a gente não se confundir. Nós teremos aí no final do mês de outubro e início do mês de novembro. Então, se quiserem, como sugestão da secretaria, trabalhar o quinto ano, o nono ano e as terceiras e quartas séries do ensino médio, dentro da lógica dos blocos, então faz lá o primeiro bloco de língua portuguesa, 11 questões. Segundo bloco, língua portuguesa, mais 11 questões. Daí vai para a matemática, primeiro bloco da matemática, 11 questões, segundo bloco da matemática, mais 11, certo? Enfim, amanhã nós vamos explicar melhor como funcionaria essa organização por blocos. Eu acho que é interessante, tem aluno, por exemplo, do nono ano, que nunca participou de uma avaliação externa, em larga escala, como o SAEB, então seria interessante mostrar para ele como que vai ser neste dia. Então, é uma sugestão da secretaria. Por fim, da minha parte aqui, eu acho que vocês precisam se atentar bastante em relação aos cartões-resposta. Nós temos três modelos de cartão-resposta para a língua portuguesa e, automaticamente, três modelos para a matemática. Então, quinto e sexto ano, eu acho que é isso, quinto e sexto, eles têm um modelo, aí sétimo, oitavo e nono, tem um outro modelo de gabarito, e o ensino médio inteiro tem aí um terceiro modelo, certo? Nós vamos disponibilizar, inclusive, esses modelos no site da Prova Paraná, no dia da avaliação, para que vocês possam ter acesso, fazer impressão, caso haja necessidade. E amanhã nós conversamos mais pontualmente sobre essa e outras questões da Prova Paraná. Muito bem, César. E nós também estamos muito felizes, porque este ano nós teríamos uma inovação na terceira Prova Paraná. Nós teríamos a prova adaptada para o braile, para os estudantes do nono ano do ensino fundamental e também da terceira série do ensino médio. E os estudantes que já utilizam o programa de leitor de tela, o aplicativo Dosvox, que é o sistema computacional baseado no uso intensivo de síntese de voz, nós estaremos aí ofertando para todos os anos e séries. Nas disciplinas, nas provas de português e matemática. Quero agradecer aqui já o CAP de Beltrão, coordenado pela professora Josiane, validado pelo professor Gilson, que fizeram um trabalho realmente com muito cuidado, muito comprometimento. E nós, Secretaria de Estado e Educação, agradecemos a todos vocês pela participação nessa construção desse material inovador para a Prova Paraná. Aos nossos estudantes que estão sendo atendidos pelo serviço de atendimento, a rede de escolarização hospitalar e domiciliar, que é a OSSARI, esses terão a prova Paraná a partir do dia 1º de outubro. E nós ressaltamos também que é necessário, e aí a gente pede que os núcleos de educação, através dos nossos técnicos da educação especial, acompanhem a aplicação dessas provas para os nossos alunos, porque nós podemos flexibilizar, César, o tempo para a realização dessa prova, no mínimo em 30 minutos e, no máximo, em até uma hora. Com relação ao local especial de realização da prova Paraná para os alunos de educação especial. Nós, então, aqui deixamos a orientação que seja realizada na sala de recursos multifuncionais ou em uma sala adequada para a necessidade do aluno. Então, o que nós queremos realmente deixar aqui, César, como mensagem, é que seja oportunizado para todos os nossos alunos da rede, de maneira igualitária, a realização da prova Paraná. Bom sucesso a todos aí nessa realização e até amanhã na web. Enfim, né, César, nós queremos atender a todos. Exatamente. Então, assim, o Departamento de Educação Especial tem trabalhado com uma parceria gigantesca conosco, porque são os departamentos que se conversam nesse objetivo. Então, nós fizemos um trabalho bastante coeso no sentido de inclusão, né? De fato, incluir e proporcionar de forma mais significativa esse momento de avaliação diagnóstica para os nossos estudantes. Um outro ponto legal a ser destacado é que nós fizemos uma reunião com o pessoal aqui de Curitiba, do CAP, e daí tinham intérpretes de Libras juntos, né? E até deixar aí uma mensagem para as escolas, por exemplo, a escola Sinfoniaia, né? Mas tem mais escola de surdos, né, Angela? Temos, temos. Então, deixar assim, disponibilizar a prova antes para os intérpretes, para que eles possam ler, entender a prova, para que o aluno surdo tenha um intérprete mais preparado na hora de fazer a aplicação, né? E é isso. Todos juntos vamos caminhando com a sugestão de vocês, com toda a especificidade do Departamento de Educação Especial, e o nosso objetivo é tornar a prova acessível para todos, e que, de fato, nós possamos diagnosticar todos os nossos estudantes da rede em relação ao seu processo de aprendizagem, certo? É isso aí, César. Então, reforçando o comprometimento de toda a nossa rede na aplicação da prova Paraná. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até amanhã.